A Arlete ganhou 60 mil reais. Mas vai ajudar bastante. Telecena de aniversário com salário extra. Sucesso em todo o Brasil. Temos sempre novos sabores e embalagens. Vou levar vários. Presente? Esse aqui vai pra Ana, super mãe. Esse daqui vai pra Maria, que vive apaixonada. E esse daqui vai pra Almeida, que tem trabalhado demais. Ana Maria de Almeida. Mas e pra P? Pra P vai esse daqui. Parte pros íntimos. Cacau Show. Um show de presente. Um show de chocolate. Oi, gente. Eu vou me despedindo por aqui, mas foi um prazer enorme participar desse Teleton. Espero que eu participe de outros tantos que vão vir por aí. E sempre lembrando, vamos ajudar, vamos doar. São 32 mil pessoas na fila. Então tem que doar. Meta 18 milhões. E olha, eu vou aproveitar a presença aqui do Beto, que tá se servindo aqui no cafezinho da Franz Café. Lógico, né Beto? Vou participar aqui, né? Lógico. O cafezinho pra ficar ligadasso, continuar aí a mil por hora, nessa maratona, que tá sendo um privilégio participar. E que figurina é esse? Fala pra mim. Ah, foi da apresentação que eu fiz aqui agora pela manhã, do número musical do espetáculo infantil. E foi muito legal, né? Porque a mensagem fala de união. E é isso que a gente tem que falar. Existe uma palavra na psicologia que é alienação. Não seja alienado. Não fique por fora do que tá acontecendo. O que tá na moda hoje, o que tá em alta agora, é participar do Teleton. Faça sua parte. Trufa do bem. Na Cacau Show, qualquer loja, você compra e parte do valor será revertido a ACD. Então vamos brindar. Tim. Viva! Saúde! Força! Bem-vindo ao Softel Jequitimar, na praia de Pernambuco, a mais charmosa do Guarujá. Uma experiência única de bem-estar e bem viver. Os sabores da alta gastronomia, as massagens e tratamentos relaxantes do Leespa e muito mais. Venha viver uma experiência bem softel. Acesse softel.com.br ou ligue 13-21-04-2000 e faça sua reserva no Softel Jequitimar. Terça. Você nunca viu nada parecido. É uma coisa cruel. Ele trocou o banco da praça pela temida cadeira quente. Carlos Alberto de Nóbrega topou o desafio. Silvio Santos pergunta. Você já desconfiou que algum de seus amigos estava dando em cima de sua esposa? Era um dos medos que eu tinha dessa pergunta. Pra ganhar 100 mil reais mais do que o bom humor, ele precisa dizer a verdade. Só a verdade. Nada além da verdade. Terça, 8 da noite, no SBT Show. Toda criança e adolescente... Tem direito a crescer e se desenvolver com proteção... Segurança, saúde e educação. Seja em casa, na escola, na comunidade ou em qualquer lugar. Defender esse direito é um compromisso e responsabilidade de todos nós. 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conheça e defenda essa lei. Mais Brasil para crianças e adolescentes. Semana passada, o carro do Ronaldo e da Juliana quebrou. Bem no fim do mês. Me quebrou. Mas o Ronaldo foi no Pan-Americano e fez um crédito pessoal. Rapidinho conseguiu o dinheiro. Ainda vai sobrar pro futebol com a turma. Futebol, Ronaldo? A gente tem que pagar a conta. Dá isso aqui. Crédito pessoal Pan-Americano. Se é importante pra você não se preocupar com os imprevistos. É importante pra nós. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Eu fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Posso cantar também? Só você. A colônia de Fábio Júnior nas versões feminina e masculina. Converse com sua consultora Jiquiti. Domingo Legal. A busca pela nota premiada continua. É isso mesmo. A nota de cinco reais que vale cinquenta mil ainda está pelas ruas. Fale com os amigos, com a vizinha. Avise todo mundo. Qualquer nota de cinco reais pode dar a você cinquenta mil reais. Confira apenas o número da nota. E se você encontrar a sequência. B, oitenta, setenta e quatro, zero sete, trinta e dois, trinta e sete. C, será o ganhador. Não perca essa chance. Domingo Legal ao vivo. A partir das seis e quinze da tarde no SBT. Daqui a pouco tem mais Teleton pra você. Segunda. Virou notícia e saiu na revista. Uma nova app no ar. Eu adoro. O que a Ivete Sangalo, Edson e Hudson, Vitor e Léo e os seus filhos Vitor e Vitória juntos vão aprontar com a loira. Agora é a vez de outro grande nome do jornalismo entrar em ação no Jornal da Hebe. E se você quer conhecer a grife de sapatos que todas as estrelas adoram, é só ficar ligado no programa da Hebe. Segunda, oito da noite, no SBT Show. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Eu fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Posso cantar também? Só você. A colônia de Fábio Júnior das versões feminina e masculina. Converse com sua consultora de Kiti. Quer a menor taxa do mercado pra comprar seu zero? Na Renault é pra já. Veículos Renault com taxa zero. É isso mesmo. Sandero com três anos de garantia e taxa zero. Logan com três anos de garantia e taxa zero. Aproveite. Não perca. Linha Megane é a partir de 53,990 e taxa zero. É pra já. E mais. Clio Campos a partir de 24,990. Aproveite pra conhecer o novo Sandero Stepway. Tá esperando o quê? Duvidou? Taxa zero é na Renault. Quer sua cor sempre vibrante como no dia da coloração? Novo Garnier fructíche com o vibrante. Sua fórmula nutritiva com vitamina E antioxidante deixa sua cor vibrante semana após semana. Novo Garnier fructíche com o vibrante. Cuide-se. Garnier. Confira as dezenas parciais da Telecena de aniversário. Dois, três, quatro, cinco, seis, dez, onze, doze, treze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte e um, vinte e sete, vinte e nove, trinta e três, trinta e cinco, trinta e seis, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e seis, quarenta e sete e quarenta e oito. Telecena de aniversário, compre a sua. Apresentamos o novo Rexona Rolon de cabeça pra baixo. Sua nova fórmula seca mais rápido do que um rolom comum. Novo Rexona Rolon de cabeça pra baixo é melhor. Se você tem um cachorro bonito que saiba fazer coisas diferentes, que seja adestrado, profissional ou amador, inscreva-se no primeiro campeonato brasileiro de cachorros e concorra a cem mil reais. Mais informações no site www.sbt.com.br Suco 100% naturais, com todas as vitaminas e nutrientes que o seu corpo precisa, com o seu Juicer Philips Valita. É mais suco, mais rápido e com a fruta inteira. Faça sucos maravilhosos de melão, cacho inteiro de uva e até abacaxi com casca com sabor sem igual. O motor Philips de 700 watts faz todo tipo de suco. Juicer Philips Valita virou notícia. É o melhor e mais silencioso da categoria. Só na Polishop você encontra a linha completa do Juicer Philips Valita. Escolha o seu agora e deixe a saúde entrar na sua casa. Peça o seu Juicer Philips Valita e receba a jarra de um litro e meio com o exclusivo separador de espuma. Ganhe também a enciclopédia da saúde com mais de 200 combinações de sucos saudáveis. Aprenda a fazer os sucos Adeus Colesterol, Pancada na Gripe, Plus de Cálcio e muitos outros. Receba de presente mais este guia prático de nutrição e veja quais são os sucos com as vitaminas essenciais à sua saúde. Ganhe 2 anos de garantia da Philips para o seu Juicer e consulte como estender a garantia do motor para 10 anos. Faça o seu pedido agora mesmo e ganhe 50% de desconto no instantâneo Perfectizer. Ele corta cebolas em segundos e sem cheiro nas mãos. Coloque pepino assim para ter cubinhos, virando assim palitos perfeitos. Ele corta 28 vezes por segundo. O Perfectizer já é seu pela metade do preço se você ligar agora para pedir o seu Juicer Philips Valita preferido. Receba em sua casa o Juicer Philips Valita com a jarra de um litro e meio, mais a enciclopédia da saúde, o guia de nutrição. Dois anos completos de garantia Philips e ainda ganhe 50% de desconto no Perfectizer. Experimente o seu Juicer Philips Valita durante 30 dias. E se nesse período você não estiver totalmente satisfeito, a Polishop devolve o seu dinheiro. Ligue ou acesse polishop.com.br Estado das mesmas piadas de sempre. Não aguenta mais aquela de pontinho e jonzinho. Mande agora mesmo a mensagem de texto do seu celular com a palavra RIR para 7733. E receba todos os dias as melhores piadas para contar para os seus amigos. Não perca tempo. Envie RIR para 7733. Muita alegria e descontração. Gugu comanda o Domingo Legal ao vivo. A partir das 6h15 da tarde no SBT. E aí gente, levanta, 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 alegria. E aí gente, levanta, levanta, alegria. Teleton volta já. Na vida, eu procuro o melhor. Por isso eu escolho o Clear Man. Fórmula exclusiva e de alto desempenho. Desenvolvido para eliminar a caspa. Acabar com oleosidade. E reduzir a queda de cabelo devido a quebra. Clear Man. Sem caspas. Você já se imaginou administrando um time de futebol? Vender e comprar craques, escalar o time e planejar um esquema tático. Agora você pode fazer tudo isso pelo seu computador. E ainda concorrer a vários prêmios da Tectoy sem pagar nada. É a Copa SBT. A novidade que você estava esperando. Acesse agora mesmo o site www.copasbt.com.br E conheça a premiação. Participe! Com licença. Você não é a famosa escova Colgate 360? Sim, sou eu. E você tem um limpador de língua? Na verdade é um limpador de língua e bochechas. Você sabia que 80% das bactérias não estão nos dentes? Colgate 360 limpa dentes, gengivas, bochechas e língua. Elimina as bactérias para uma boca muito mais limpa. Legal! Com crescer, quero ter um limpador de língua e bochechas como você. Colgate 360. Para uma boca saudável e limpa. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Novo Rexona Man Quantum. Imbatível contra o teste da transpiração. Proteção pronta para o futuro. Pesquisas apontam que pessoas que moram sozinhas costumam comprar cerca de 1,5 kg de alimento por dia. Mas elas não consomem tudo isso. Ou seja, acabam desperdiçando comida. Se você mora sozinho, faça compras mais inteligentes. E aquilo que você economizar, doe ao Teleton. Você vai ajudar as milhares de pessoas atendidas pela AACD. E se sentirá muito menos solitário. Ligue 0500-1234510 para doar R$ 10. O Teleton agradece o apoio do Grupo Votorantim. Pratesco, Fundação Itaú Social, Unibanco, Hipercard, Guaraná Antártica, SBT. Saio cedo da cidade, minha vida é viajar. Meu caminho tem destino, tem alguém a me esperar. Não importa a distância, com certeza eu vou chegar. Vou levando um mundo novo, diversão e companhia. Levo muita informação e cultura para a família. Quero mais que qualquer coisa, ver a sua alegria. Muitos dizem que a saudade não devia existir. Outros dizem que a chegada já é hora de partir. No sertão ou na cidade, o Brasil se liga aqui. A Century liga você a tudo que acontece no Brasil e no mundo inteirinho. Century, o Brasil se liga aqui. O Brasil se liga aqui. Chegou a Telecena de aniversário que continua com salário extra. E olha só o movimento nas lotéricas, correios e lojas do baú. Com 5 reais você concorre a 1 milhão com mais ou menos pontos e 200 mil com a Telecena completa. E após um ano, resgata 50% do valor corrigido. O Fogo pediu e a Telecena continua com salários extras de 1 mil, 3 mil ou 5 mil reais por mês durante um ano. Já imaginou você com uma renda extra de até 5 mil reais? Telecena de aniversário, compra a sua! Você é uma consultora de beleza? Então o Grupo Silvio Santos tem um convite pra você. Venha ser uma consultora Jequiti. Ligue agora mesmo esse cadastro. Participe da promoção que vai dar carros e 100 mil reais em ouro toda semana. Para os clientes e para as consultoras Jequiti. Com esse prêmio você vai poder realizar seus sonhos. Ligue já. Que outra marca de cosméticos faz o mesmo pra você? Consultora Jequiti. Ser é crescer. Neste domingo, 11 da manhã. Isso é paixão ou apenas trabalho? Seja lá o que for, é extremamente perigoso. Episódio inédito. Tcham! E em seguida, um filho obcecado pelo poder. Fui criado sob a sua sombra. Agora você morre sob a minha. É capaz de tudo. Será o fim de Lionel Routon. Episódio inédito. Smallville. As aventuras do Superboy. Neste domingo no SBT. Confira as dezenas parciais da Telecena de aniversário. Dois, três, quatro, cinco, seis, dez, onze, doze, treze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte e um, vinte e sete, vinte e sete, vinte e nove, trinta e três, trinta e cinco, trinta e seis, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e seis, quarenta e sete e quarenta e oito. Telecena de aniversário. O Itaú é um banco feito pra todos. Por isso, ele está sempre melhorando o atendimento às pessoas com deficiência. Adequando suas agências, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e bankline. É o Itaú trabalhando pra ficar cada vez mais próximo de você. Itaú, feito pra você e pra todos. Você conhece o Cadê do Baú há cinquenta anos. Só o baú da casa cabe muitos prêmios por semana no Tentação. Pague em dia e concorra. Você vem a São Paulo com tudo pago numa viagem inesquecível. Eu vou guardar essa lembrança por resto da minha vida. Pague em dia e concorra. São mais de duzentos e quarenta prêmios todo mês. Eu ganhei uma casa, um carro, uma moto e seis mil reais em barra de ouro. Pague em dia e concorra. O baú já realizou muitos sonhos e quer realizar o seu também. Gente, eu acabei de chegar no quiosque da Cacau Show e olha o flagrante. João Neto e Frederico comendo trufa. Do quê, Frederico? Claro, a minha de doce de leite. Você achou que eu deixaria de vir aqui na Cacau Show comer um chocolate? Já vai. Tá em forma. E você, João? Eu tô comendo uma de limão. Hoje é um dia especial. Eu não perco também, não. A gente tem que deixar de lado as calorias. Hoje tudo é festa. Também com essa correria até queimou toda a caloria, né? Ah, sem dúvida. Deixa eu contar uma coisa pra vocês e pra você aí em casa. Hoje é o dia da trufa do bem. O que é isso? Toda trufa que você comprar hoje na Cacau Show, o valor, parte do valor desse produto será convertido pra aceder. Olha que maravilha, não é? Vamos correr, gente. Vamos correr lá pro shopping, pras lojas, vamos comer. Vamos correr pra Cacau Show. E mais uma informação muito bacana que eu vou contar pra vocês. Sabe a Danone? A Danone, show de bola. Danone já doou mais de 10 mil itens pra aceder. E o Rei do Mate com esse calor é uma delícia. Isso é delicioso. Já doou mais de 15 mil itens. Viu como é gostoso ajudar? Liga pra gente. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Eu fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Posso cantar também? Só você. A colônia de Fábio Júnior nas versões feminina e masculina. Converse com sua consultora Jiquiti. O programa Silvio Santos mudou tudo. Só não mudou o apresentador. Não sabe a resposta? Pergunte pra Maísa. Ai, ai, ai. Oi, Silvio. A pequena notável é um fenômeno. De acordo com o seu contrato, você sabe que você não pode tirar foto, você não pode dar entrevista. Ela sabe tudo. Como é que tiraram essa foto aqui, ó. Isso você só vai saber no programa Silvio Santos. Amanhã, 1h15 da tarde, no SBT. Sabe aqueles lugares que você só conhece por cartão postal? Com o Panamericano Viagens, você pode ver ao vivo. Pacotes com parcelas a partir de 50 reais para Buenos Aires, Porto Seguro. São viagens nacionais e internacionais. Rio Quente e Ilhéus. Tudo em até 24 vezes. Ligue ou acesse o site Panamericano Viagens. Se é importante pra você viajar, é importante pra nós. Bem-vindo ao Softel Jiquitimar, na praia de Pernambuco. A mais charmosa do Guarujá. Uma experiência única de bem-estar e bem viver. Os sabores da alta gastronomia, as massagens e tratamentos relaxantes do Lenspa e muito mais. Venha viver uma experiência bem Softel. Acesse softel.com.br ou ligue 13-21-04-2000 e faça sua reserva no Softel Jiquitimar. Domingo, direto das ruas de Paris, Emílio Camanzi mostra o Citroën C4 Picasso. Um carro que o mercado nacional conhecerá em breve. A saga pelo Salão do Automóvel de São Paulo continua. Os carros conceito, feitos para as necessidades do futuro. E os esportivos que deixam o público de boca aberta. Todos os modelos, as novidades e os luxuosos que fazem os brasileiros sonhar alto. Vrum, domingo, oito da manhã, no SBT. Daqui a pouco... Tô grávida, Dona Zuleika. Surpresa. Dona Zuleika, eu não tive culpa. Curpa de quê? E perigo. Pantanal. Daqui a pouco no SBT. Quer a menor taxa do mercado para comprar seu zero? Na Renault, é pra já. Veículos Renault com taxa zero. É isso mesmo. Sandero com três anos de garantia e taxa zero. Logan com três anos de garantia e taxa zero. Aproveite. Não perca. Linha Megane é a partir de 53,990 e taxa zero. É pra já. E mais, Clio Campos a partir de 24,990. Aproveite pra conhecer o novo Sandero Stepway. Tá esperando o quê? Duvidou? Taxa zero é na Renault. Alô, aqui é o Lombardi. Eu selecionei uma coleção de mensagens de fé e esperança para você. Envie agora uma mensagem de texto do seu celular com a palavra luz para o número 7733 e receba todo dia uma nova mensagem de texto. É simples. Pegue agora o seu celular e envie uma mensagem de texto com a palavra luz para o número 7733. E ilumine seu coração. Gente, eu rodo por esse Brasil todo. E posso dizer muito sobre o povo, os lugares e as lindas imagens que eu vi. E só os receptores e antenas parabólicas Cromos reproduzem em seu televisor. Com funções inovadoras e uma avançada tecnologia, a Cromos ainda proporciona uma completa grade com mais de 30 canais. Pioneirismo, confiabilidade e tecnologia. Esta eu recomendo. Cromos, a imagem do Brasil. Domingo, direto das ruas de Paris, Emílio Camanzi mostra o Citroën C4 Picasso. Um carro que o mercado nacional conhecerá em breve. A saga pelo Salão do Automóvel de São Paulo continua. Os carros conceito, feitos para as necessidades do futuro. E os esportivos que deixam o público de boca aberta. Todos os modelos, as novidades e os luxuosos que fazem os brasileiros sonhar alto. Vrum, domingo, 8 da manhã, no SBT. Você é uma consultora de beleza? Então o Grupo Silvio Santos tem um convite pra você. Venha ser uma consultora Jequiti. Ligue agora mesmo esse cadastre. Participe da promoção que vai dar carros e 100 mil reais em ouro toda semana. Para os clientes e para as consultoras de Jequiti. Com esse prêmio você vai poder realizar seus sonhos. Ligue já. Que outra marca de cosméticos faz o mesmo pra você? Consultora Jequiti. Ser é crescer. Ele não aguentava mais. Agora, Robert De Niro precisa mudar de vida. Isso é só um disfarce. Billy Crystal tá ferrado. Uma coisa é certa. Quando essa dupla se encontra... Você se diverte muito. Você é bom. Pela primeira vez na televisão. Esse carro é alugado. A máfia volta ao divã. No Cine Belas Artes. Hoje após o Teleton no SBT. Chegou a Telecena de aniversário que continua com salário extra. E olha só o movimento nas lotéricas, correios e lojas do baú. Com 5 reais você concorre a 1 milhão com mais ou menos pontos. E 200 mil com a Telecena completa. E após um ano resgata 50% do valor corrigido. O fogo pediu e a Telecena continua com salários extras de mil, 3 mil ou 5 mil reais por mês durante um ano. Já imaginou você com uma renda extra de até 5 mil reais? Telecena de aniversário, conversa! Você sabe que o programa Silvio Santos está completamente mudado? Se não sabe, veja! Tem a estreia do quadro Eu Preciso de Ajuda. Programa Silvio Santos. Amanhã, 1h15 da tarde, no SBT.